bom então pessoal esse é o palco do momento e que negócio tá meio nubladinho aqui ali tem um umas árvores ali um tipo um uma encosta ali mas não dá para ver a neblina tá muito forte nós estamos aqui ó e eu acho que isso aqui é um lugar onde embarcava ou embarca as pessoas aqui deve ser para passeio e ver nós estamos mais ou menos uns 50 70 metros da da beira do rio o lugar bem bacana aqui viu ali é um condomínio fechado condomínio bem bacana também lugarzinho gostoso engraçado que a gente sempre passa por aqui passa lá em cima ali na pista ali que é bem pertinho aqui deve dar mais ou menos 400 metros mas nunca entramos aqui rapaz agora dessa vez como nós queria posar dentro da van nós paramos aqui lugarzinho bem bacana aqui tem essa passarela que é de ferro e ali tem outra passarela essa passarela que já é de madeira é um lugar bem bacana mesmo é um lugar onde as crianças vem brincar sabe tem umas crianças que vem brincar aqui ó ó lá as crianças fica as crianças fica brincando na gangorra ali ó lá as crianças fica brincando na gangorra ali ó nos balancinhos ó e você viu como é que as crianças se divertem não tem preguiça não a água bem bem transparente viu é água de rio mas é bem transparente o nosso furgão online tá lá ó encostadinho lá esperando a hora de ir embora carzinho bacana quem quiser fazer um passeio aí a dormir com motor home carzinho aqui tudo tem força e água e a água força tem tem banheiro lugarzinho bom não paga nada tudo de graça aqui bom pelo menos até agora apareceu ninguém cobrar nada de nós acho que não paga nada da prefeitura lugarzinho gostoso mesmo no frio é bom viu no calor deve ser melhor ainda agora eu vou ver se eu tiro aquela criança ali do brinquedo que ela vai chorar um pouco mas não é preciso ir embora não tá muito afim não gostou do brinquedinho tadinho né as crianças se divertem fácil né essa é essa é um lugar que tem passarinho em bom vamos para pegar a estrada pessoal tchau obrigado tchau obrigado povo tchau obrigado povo